No final do último livro da Bíblia, o Apocalipse, encontramos uma invocação que é muito expressiva da espiritualidade do Natal. Vem, Senhor Jesus! Ela expressa a alegre expectativa da humanidade. O Senhor que veio na fragilidade de uma criança, que virá glorioso nos últimos tempos, continua vindo sempre ao nosso encontro. No Natal, celebramos o mistério desta presença oculta, mas real, porque oculta, nem todos a reconhecem. Como nos aproximamos dele? Como Maria e José, escolhidos para participarem tão intimamente do mistério da salvação? Como os pastores que buscam luz na noite escura e fria? Como os magos do Oriente que se deixam guiar pela estrela visível por todos, mas que só eles entendem seu significado mais profundo? Ou o rejeitamos como os que não têm lugar em sua casa para acolher este peregrino? Ou somos também mal intencionados e, como o rei Herodes, temeroso do novo, só desejamos eliminá-lo? No presépio, ele é encontrado em todo gesto de acolhida, de amor, de fraternidade e de paz. Ele é rejeitado em toda discriminação, ódio, agressão, guerra. Grande acontecimento da manifestação da presença do Senhor nos dias atuais da Igreja é o sínodo por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. No presépio da vida atual, somos chamados a contemplar o Senhor também nesta realidade, buscando um mundo onde todos sejam realmente irmãos. Feliz Natal, com a paz do Senhor aos seus amados.